Fale pessoal, eu parei aqui rapidinho porque eu quero mostrar pra vocês um negócio bem interessante Vocês já ouviram falar que Miami tem um hotel mal assombrado, que se chama Hotel Beachmore E eu parei exatamente aqui na frente dele pra fazer esse pequeno vídeo e mostrar pra vocês Lá em cima, a torre mal assombrada, vocês podem digitar aí no Google que vocês vão achar muito vídeo, muita história Bem, bem interessante sobre os fantasmas que vivem aí dentro desse hotel Inclusive, esse hotel foi fonte de inspiração pra aquele brinquedo que tem lá no Hollywood Studios Quem conhece, quem já foi lá, é uma torre do terror, onde tem os elevadores que despencam E aparecem vários fantasmas, vários efeitos especiais É um brinquedo bem interessante que tem lá no Hollywood Studios e foi feito, inspirado nesse hotel aqui Eu tô aqui de costas pra ele, né? E espero que nenhum fantasma venha me atacar Tá bom? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau